O Bolsonaro, na sua live Al-Qaeda de ontem, aquela live que eu digo que é estética Al-Qaeda misturada com zorra total dos velhos tempos, ele estava falando bem mansinho, viu, Vale Bem, bem baixo, assim, meio compungido, até, depois ele soltou a franga e ironizou quem morre sufocado, que é da natureza dele, mas estava calmo, dizendo coisas horríveis, sim ele ameaçou claramente o país com golpe, vai, não tão claramente, de uma maneira um pouco ambígua, claramente ele voltou a ameaçar hoje, ameaçou com golpe, incentivou as pessoas a atuarem contra os governos do Estado e contra a Prefeitura, as Prefeituras, que estão impondo medidas restritivas, voltou a tacar a máscara, de sorte que o Bolsonaro deu aquilo que é a receita ideal para ele, para o Brasil, é funcionamento normal, sem restrições e sem máscara, ele disse com todas as letras, você vai, por exemplo, no metrô ou ônibus, o pessoal está assim apinhado lá dentro, não adianta botar máscara dentro, pessoal, olha, não adianta, pessoal, adianta, é claro que é muito ruim que as pessoas fiquem apinhadas, como ele disse, e tudo tem que ser feito para diminuir o máximo possível a concentração de pessoas dentro do limite do que o transporte público pode suportar. Agora, a máscara ainda é uma proteção. Aliás, não use uma, espalhe para todo mundo, use duas, coloque uma primeira cirúrgica embaixo, coloque outra de pano por cima. O presidente está mentindo quando ele diz que máscara não funciona. E ele mente que máscara não funciona quando o país inteiro está em colapso, o país inteiro está em colapso. Milhares de pessoas aguardam uma vaga em UTI. Os anestésicos estão no fim, os neurobloqueadores estão no fim, 22 remédios estão com estoques baixos usados em UTI. Atenção, estou passando uma informação, ontem eu disse aqui, repito hoje, porque hoje morreu gente por falta de oxigênio no Rio Grande do Sul. As plantas industriais que temos de oxigênio não suportam mais, estão no limite. A tendência, se essa contaminação não dá uma estancada, é faltar oxigênio no Brasil inteiro. E o presidente tem uma receita para nós. Vida normal, sem máscara. Arrumou o ministro da saúde, Marcelo Queiroga, que não me enganou desde a primeira hora. Segundo o Lauro Jardim, diz que ele agora pretende aos hospitais para ver se é verdade que tem realmente, que estão faltando UTIs. A informação até agora não foi desmentida. Se for isso, a letra Q do Brasil Nunca Mais Covid estará certamente preenchida. Que vai pelo sobrenome, né? E nessa live, exaltou o que ele chamou de movimento voluntário, um movimento voluntário do coração do povo, que pede cada vez mais que tenhamos fé no Brasil, que os poderes cada vez mais sejam harmônicos e todos produzam para o Brasil. Aí, vocês sabem que ele é um arauto da liberdade, né? A maior produção que nós podemos ter, uma das mais importantes, nossa liberdade e democracia, que a gente sabe, pelo que a gente vê no Brasil, não estão tão sólidas no Brasil. Devemos nos preocupar com isso. A liberdade dos cemitérios. Só se for essa a que o senhor se refere. Ele nunca foi um teórico da direita. Ele só é um reaça primitivo. Aí ele diz, pra mim é muito fácil eu aderir a lockdown, confinamento, feche tudo. É bacana, é politicamente correto. Não se trata de ser politicamente correto. Não tem nada a ver com politicamente correto. Tem a ver apenas, e tão somente, em se fazer o máximo possível, que garanta ainda assim a funcionalidade da economia, porque não está parada, para que as pessoas não se contaminem. O objetivo é sair do caos na área de saúde. Como desde sempre, o objetivo era não chegar ao caos na área de saúde. E nós chegamos. E sim, já na live, Bolsonaro ameaçou um golpe de Estado. O que o povo quer, nós vamos fazer. O povo na cabeça dele são os aliados dele. E aí, ele anunciou ali que ele entraria no Supremo, e de fato entrou, com uma ADI, ação direta de inconstitucionalidade, contra três decretos. Eu até perguntei, vai entrar com a ação direta de inconstitucionalidade contra todos os decretos do Brasil? Não. Ele entrou contra três. Distrito Federal, Rio Grande do Sul e Bahia, que impõe medidas restritivas. que ele chama de Estado de Sítio, ou de Estado de Defesa, o que é uma burrice, uma mentira. E pede que o Supremo declare inconstitucionais esses três decretos. Acontece, acontece, que o Supremo já votou essa questão em abril do ano passado. Por 11 a 0, o Supremo decidiu que as competências são concorrentes. Estados, municípios e União, na sua esfera de competência, podem impor medidas restritivas. Inclusive, definir a essencialidade de algum setor ou não. Mas ainda, fez-se uma interpretação conforme a Constituição, e o José Levi, advogado-geral da União, sabe muito bem que o que eu estou falando é verdade, e o coitado for obrigado a entrar com essa ADI ridícula da Lei nº 13.979, evidenciando as circunstâncias ali da competência de cada um. O Supremo já votou essa questão. O que está querendo o Bolsonaro? Ele está querendo cavar uma nova derrota no Supremo, para então ter o pretexto para uma medida de força. E a única medida de força possível, unilateral, é golpe. Vai dar golpe com quem? Eu já disse que golpe é fácil dar, difícil é sustentar. Aliás, o general Heleno, que tomou uma vacina da Coronavac, espero que tenha agradecido ao Dória, participaria da quartelada, mesmo estando na reserva. Qual vai ser a medida de força? De que ele voltou a falar hoje. Medida de força supõe o quê? As pessoas terão que ir para as ruas, debaixo de Chicota, em nome da liberdade? É isso, querido? Vai prender todos os governadores? Bolsonaro está incitando a população, ou pedaço, ou seus seguidores, a partir para atos violentos. E isso vai ficar ainda mais claro hoje. Para ter pretexto, aí sim, para tentar apelar a estado de defesa, ou a estado de sítio. Agora, ainda assim, eu lembro que ele não cuida disso sozinho, isso passa pelo Congresso. Tudo isso que eu estou falando aqui, foi na live de ontem. Foi ameaça clara. E, infelizmente, parte considerável da imprensa fez de conta que não percebeu. Gente, não adianta se comportar como a Vestruz não se comporta, que é enfiar a cabeça no buraco para fazer de conta que não existiu. Ainda hoje, até uma pessoa de quem eu gosto e disse, ah, eu acho que você exagerou na leitura que você fez da live do Bolsonaro. Eu falei, é mesmo? Eu apenas presto atenção no que as palavras dizem. Foi ameaça golpista. E ele está buscando caminhos. Está ouvindo aí um bando de delinquentes que diz a ele que ele tem condições, sim, de criar uma espécie de um tribunal acima do STF.